Ei, amigos! Todos bem por aí? A votação para o Prêmio Artesão do Ano vai até às 17 horas do dia 25 de abril. Você sabia que eu fui indicado em duas categorias? Marcelo Nunes, categoria Crochê e Marcelo Nunes, categoria Artesão do Ano. Pra você que já votou, muito obrigado! Pra você que ainda não votou, é muito simples. Acesse o site www.artesaondoano.com.br Entre no site, conheça todos os indicados e vote em um artesão de cada categoria. Tem muita gente bacana e talentosa. Eu ficarei muito feliz e grato se eu puder contar com o seu voto. E você poderá acompanhar a premiação ao vivo através do canal do querido Dargan, youtube.com.br no dia 26 de abril, às 19 horas e 30 minutos. Um grande beijo, muito obrigado e até lá!